Juro que não vai doer se um dia roubar O seu anel de brilhantes Afinal de contas dei meu coração E você pôs na estante Como um troféu No meio da bugia Você me deixou de tanha Ai de mim que sou romântico Kiss me baby Kiss me Pena que você não me quis Não me explicitei por um tris Ai de mim que sou assim Quando eu me sinto um pouco rejeitado E dá um nó na garganta Choro até secar a alma de toda magla Depois eu passo pra outra Como um lutante No fundo sempre sozinho No fundo sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântico Kiss me Kiss me baby Kiss me Pena que você não me quis Não me suicidei por um tris Ai de mim que sou assim Música 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 Como o Teddy No fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou assim Como o Teddy No fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou assim Seguindo o meu caminho Seguindo o meu caminho